CINERAL, o supremo som do amor. CINERAL DIGITAL, sintonizou, gostou. Agora é CINERAL DIGITAL, o som do amor. Acho que você não vem, vem. Ficar sem você não dá. Não sei o que aconteceu. No carro quase louco estou ronto. A estourar uma canção. No toca a vida, a vida, feito um jogo. Fala de nós, feito um jogo. Fala de nós, a vida passa no segundo. O tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu. No carro quase louco estou ronto. A estourar uma canção. No toca a vida, a vida, feito um jogo. Fala de nós, feito um jogo. Fala de nós. Canal Renan Cedês do Pará. Levando a você a melhor música paraense. A vida passa no segundo. O tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. No carro quase louco estou. A estourar uma canção. No toca a vida, a vida, feito um jogo. Fala de nós, feito um jogo. Fala de nós, feito um jogo. O som doador é sineral, meu amor. Louco desejo por você. Ai! Mais uma noite sem te ver. Opa! Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Grito teu nome bem alto ao vento. A bandida! Pois você não sai do meu pensamento. Meu travesseiro também sente a falta. Dos teus abraços e beijos molhados. Um louco amor pode até machucar. Mas só assim, meu amor, sei te amar. Um louco amor pode até machucar. Mas só assim, meu amor, sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Renan Costa. É Renan Cidez do Parado Mar. Toca o seu estilo. Toca você. Ah, só tá começando. E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Grito teu nome bem alto ao vento. Pois você não sai do meu pensamento. Meu travesseiro também sente a falta. Dos teus abraços e beijos molhados Um louco amor pode até machucar Mas só assim meu amor sem te amar Um louco amor pode até machucar Mas só assim meu amor sem te amar Eu vou te amar, eu sei te amar, eu vou te amar DJ Michel e J Saudade, agora no som do amor Dá-lhe Cineiral! É Cineiral meu amor Fortes pela estrada do mundo Ai, então faz assim E eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão Cuidado! Trago em meus lábios um beijo E o desejo de abraçar-te querendo dizer Sabes, não sabes o quanto te quero Te quero Fico a pensar quanto tempo te espero Ai! Sabes, não sabes o quanto te quero Te quero Fico a pensar quanto tempo te espero Cantarei, pois posso até ouvidar-te E um grande amor não pode morrer assim Quase a sonhar Sinto que estás a meu lado E um sonho assim também Não pode morrer Renan Costa e Renan Cedes Detonando no Pará Fortes pela estrada do mundo E eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão Trago em meus lábios um beijo E o desejo de abraçar-te querendo dizer Sabes, não sabes o quanto te quero Te quero Fico a pensar quanto tempo te espero Sabes, não sabes o quanto te quero O campeão da saudade CINERAL DIGITAL CINERAL DIGITAL O som do amor É bom, beijinho Eu senti teu calor Que bom, saber Que eu posso contar com você É bom, beijinho Eu senti teu calor Que bom, saber Que eu posso contar com você Desde quando te conheci CINERAL DIGITAL A vida segue a me sorrir DJJ Saudade Por isso é que eu canto assim DJ Michel Você, beijinho Aqui É o amor ideal E nosso amor Nunca vai ter um final Você, beijinho É o amor ideal E nosso amor Nunca vai ter um final Desde quando te conheci A vida segue a me sorrir Renan Costa Produzindo os melhores CDs do Pará Por isso é que eu canto assim Renan Costa É bom, beijinho Desde quando te conheci A vida segue a me sorrir Por isso é que eu canto assim É bom, beijinho Aqui é CINERAL DIGITAL DALE CINERAL Você foi Você foi A coisa mais antiga Além de amor, amiga E só me fez pensar Das coisas mais lindas Você foi A flor do meu jardim Que tanto quis Que tanto quis pra mim Você foi A minha última esperança O meu sonho de criança Fantasias que marcaram E agora E agora Além de amor, amiga Além de amor, amiga Prazer o coração Vem Novo CINERAL DIGITAL CINERAL DIGITAL O som do amor O quarto está na telura Tem champanhe no gelo Preparei com carinho Tudo pra lhe agradar Tem música suave As nossas preferidas Nessa primeira noite Quero esquecer da vida Fiz um mundo de sonhos Pra lhe esperar Tudo está preparado Só falta você chegar O coração está acelerado O meu corpo inteiro Está tremendo De vontade De desejo Desejo louco De te amar Só está faltando Você chegar Só está faltando Você chegar Renan Costa E Renan Cedes Uma década Levando a você Alegria Emoção E recordação Um abraço Obrigado pela preferência O coração está acelerado O meu corpo inteiro Está tremendo De vontade De vontade De desejo Desejo louco De te amar Só está faltando Você chegar A aparelhagem recordista E o público da saudade Chegou Lobo Siqueirão Digital O sonho do amor De repente O nosso amor Ficou assim Cineirão Você tão perto Mas tão distante De mim O campeão Já não se faz amor Como a gente fazia Perdeu o brilho Perdeu o brilho A cor daquela fantasia Só dos beijos Nosso beijos Não se molham mais Seus abraços Não me aquecem mais O seu olhar O seu olhar É minha Insegurança Agora sou eu Quem toco Você dança Foi você Quem quis assim Me enganou Vem, viu pra mim Pensava um mundo Diferente Pra nós dois Agora você fica Pra depois Eu te amei Te amei Te amei Como um louco Eu te amei Eu te amei Te amei Te amei Como um louco Eu te amei Canal Renan Cedes do Pará Levando a você a melhor música paraense Foi você quem diz assim Me enganou, mentiu pra mim Pensava um mundo diferente Pra nós dois Agora você fica pra depois Eu te amei, te amei, te amei Como um outro eu te amei Eu te amei, te amei O som do amor O som do amor Nas horas mortas de cada dia Procuro ansioso a alegria Que desgarrada desapareceu Deixando saudade Felicidade Nos olhos meus O amor já era Que me faz em tudo pensar Sou uma alma que chora Por não ter o seu olhar Esse olhar cativante Possuído de toda alegria Se me olhasse um instante Toda essa dor passaria Já que não me olha Só me resta lamentar Por não ter o seu amor Por não ter o seu olhar Renan Costa Costa Seri Nas horas mortas de cada dia Procuro ansioso a alegria Que desgarrada Que desgarrada desapareceu Deixando saudades Nos olhos meus O amor já era Felicidade voou O egoísmo impera Que mundo estou O amor já era O amor já era Felicidade voou CINERAL DIGITAL CINERAL DIGITAL O SOM DO AMOR Depois De uma chuva de amor Você me diz o adentro De uma noite legal Me deixa Ansioso sonhando Do meu quarto esperando Outra noite chegar Meu bem Meu bem Jetei-me muito Amor Mas chefe I love I love you Only you I love you Only you Baby, baby, baby Te amo demais Só meu amor Te quero demais Pra sempre Na minha vida Baby, baby, baby Te amo demais Amei, amor Te quero demais Pra sempre Na minha vida Calma, Maria do Bairro Calma, Maria do Bairro Me beijar Me beijar Ansioso sonhando O meu quarto O meu quarto Chega Chega, meu bem Meu bem, chefei-me no namoro, mas chefei-me, I love you, I love you only you, I love you only you. Baby, 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 te amo demais, oh meu amor, te quero demais, pra sempre na minha vida. Lua, Deusa da noite, me diga onde está o meu amor. Lua, estou tão triste, ela partiu e me abandonou. Já perguntei ao sol e a todas as estrelas, ninguém me respondeu, as nuvens se afastaram e o vento de mim se escondeu. Minha lua, por favor, vem me ajudar, ilumine o caminho pra o meu amor voltar. Lua, minha lua amiga, diga pra ela que eu estou a chorar. Lua, minha lua amiga, diga pra ela que eu estou a chorar. Lua, o que é a estrela da noite? Chuchu, traz de volta o meu amor. Agora é Enância desde o Pará. Já perguntei ao sol e a todas as estrelas, ninguém me respondeu, as nuvens se afastaram e o vento de mim se escondeu. Minha lua, por favor, vem me ajudar, ilumine o caminho pra o meu amor voltar. CINERAL, O CAMPEÃO CINERAL DIGITAL É tão lindo o amor Que a gente faz Só pra começar Parece que o mundo foi feito Só de paz Um minuto E eu Fico sem te ver Me bate Uma saudade Um vazio Sem você Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não virei jamais É amor sem fim Entre você e eu Essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Tudo foi feito E entre você e eu Sei que agora estou sozinho Quanto mais eu Quanto mais eu tento esquecer Mais me venço a lembrança E aumenta o meu sofrer Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora Meu bem Me fez entender o meu erro quando eu fui embora Renan Costa e Renan Cedes Uma década levando a você alegria Emoção e recordação Todo tempo que eu fiquei Tão distante do seu coração Descobri que nem o tempo Apagou minha paixão Sei que agora estou sozinho Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora Quanto mais eu tento esquecer Quanto mais eu tento esquecer Mais me venço a lembrança E aumenta o meu sofrer Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora Meu bem Me fez entender o meu erro quando eu fui embora Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora Meu bem Me fez entender o meu erro quando eu fui embora O melhor som Com os melhores DJs Aqui Só pra você que gosta do que é bom Cineal Digital O som do amor Faz o que você quiser Vem pro som do amor Vem Faz o que você quiser falar Mas não me abandone, por favor Eu preciso desse amor Eu preciso de você Você é tudo o que eu tenho comigo Meu amor, meu paraíso A razão do meu viver A gente briga e se ama Se rola na cama Com tudo e deseja Em papas e beijos Nosso amor é chama É folga, paixão Na frente de amor Não tem o rio na força A gente só quer Destruir nossa vida Eu sou seu amigo E o meu coração É tudo o que eu tenho pra dar pra você Briga comigo Mas não vai embora Mas não vai embora Briga comigo, amor Briga comigo Mas não vai embora Briga comigo Briga comigo Mas não vai embora Mas não vai embora Sou eu quem te implora Bom, obriga comigo Mas não vai embora Canal Renan Cedes do Pará Levando a você a melhor música paraense Fale o que você quiser falar Fale o que você quiser falar Já tá? Não vem mais, viu? Mas não me abandone, por favor Eu preciso desse amor Eu preciso de você Você é tudo o que eu tenho comigo Meu amor, meu marido A razão do meu viver A gente briga e se ama Se roda pra cama Loucura e deseja Vem tapas e beijos Nosso amor é chama É força, é paixão A mente de amor Não tem um vidro pra fora Essa gente só quer destruir nossa vida Eu sou seu amigo E o meu coração É tudo o que eu tenho pra dar pra você Briga comigo Mas não vai embora Mas não vai embora Briga comigo, amor Briga comigo DJ Michel e J Saudade Agora no som do amor Campeão cineral, meu amor Nesta casa tão pequena Já morou felicidade Era aqui o meu encontro Era aqui minha amizade No outro lado eu avistava A menina na calçada Quando eu vinha do colégio Um sorriso ela me dava E a tarde às cinco horas Eu chegava ao portão E ela vinha lentamente Sorridente Me pedir uma canção E naquele mesmo instante Buscava o meu violão E ela encostava em meu ombro Renan Pra ouvir nossa canção Olha aqui Preste atenção Esta é a nossa canção Costa E a tarde às cinco horas Eu chegava ao portão Sempre E ela vinha lentamente Sorridente Me pedir uma canção E naquele mesmo instante Buscava o meu violão E ela encostava em meu ombro Pra ouvir nossa canção Olha aqui Preste atenção Esta é a nossa canção O melhor som Com os melhores DJs Aqui Só pra você que gosta do que é bom Cineal Digital O som do amor Da primeira vez em que meus olhos Me trouxeram teu encanto Eu pude ter uma visão de louco Bem sedento de paixão Quem sabe o coração Quem sabe o coração me diz Que você chegou E agora quer me pertencer Quer me envolver De uma maneira forte Quer prender meu coração Dizendo que me ama Mas tudo que você fala Eu não consigo entender Às vezes chama meu nome Mas não quer nem me ver Isto é loucura demais Verdades do nosso amor De louco Bem sedento de paixão Quem sabe o coração me diz Que você chegou E agora quer me pertencer Quer me envolver De uma maneira forte Quer prender meu coração Dizendo que me ama sim Mas tudo que você fala Eu não consigo entender Às vezes chama meu nome Mas não quer nem me ver Isto é loucura demais Verdades do nosso amor Sem fim Eu quero o que eu mereço ter Se isso for capaz Isto é loucura demais Verdades do nosso amor Sem fim Eu quero o que eu mereço ter Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Eu preciso me contar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina Ai, como eu queria ter O amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo Com ele oitenta dias ou mais Não ensinarão digital Renan Cedês Renan Cedês Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar Pra mudar minha cabeça Eu preciso me contar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina Ai, como eu queria ter O amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo Com ele oitenta dias ou mais Ah, como eu queria ter O amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo Com ele oitenta dias ou mais Super DJ Michel e DJ J Saudade Olha quanto tempo A gente não se vê Vem meu amor Vem me dizer porquê Se você sabe Que o dia todo Aqui estou Esperando pra te amar E sofrendo eu vou Cilheral Digital Olha quanto tempo A gente não se vê Vem meu amor Vem me dizer porquê Se você sabe Que o dia todo Aqui estou Esperando pra te amar E sofrendo eu vou Eu já não posso Mais viver assim Tudo é sem sentido Tudo é tão ruim Vem meu amor E deixa te falar Dessa louca paixão Eu já não posso Mais viver em paz Se a tua ausência Logo o dia atrás Eu quero te pegar E ficar tão louca Abraçar teu corpo E beijar tua boca Meu amor Meu amor Saudade Saudade É com quem sabe Dina Costa Proporcionando a você Um verdadeiro show Em recordação Olha quanto tempo A gente não se vê Vem meu amor Vem me dizer porquê Se você sabe Que o dia todo Aqui estou Esperando pra te amar E sofrendo eu vou Olha quanto tempo A gente não se vê Vem meu amor Vem me dizer porquê Se você sabe Que o dia todo Aqui estou Esperando pra te amar E sofrendo eu vou Eu já não posso Mais viver assim Tudo é sem sentido Tudo é tão ruim Vem meu amor E deixa te falar Dessa louca paixão Eu já não posso Mais viver em paz Se a tua ausência Logo o dia atrás Eu quero te pegar E ficar tão louca Abraçar teu corpo E beijar tua boca Meu amor CINERAL DIGITAL MEU AMOR CINERAL DIGITAL O SOM DO AMOR Penso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Dá-lhe CINERAL Dá-lhe CINERAL Haja coração Pra suportar tanta dor Provocada por paixão É CINERAL Meu amor Penso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Você me invadiu Entrou fundo No amor Que eu sinto Por você Não esquento bem Pois sei que Vou te faltar E voltarás Para mim Sou ovalho No teu corpo Para te refrescar No frio sou Uma chama Viva Ardente O teu calor O teu calor Ah, como penso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Haja coração Pra suportar Tanta dor Provocada Renan Cedês Quem não tem história É apagado Da memória Penso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Haja coração Haja coração Haja coração Pra suportar Tanta dor Provocada Por paixão Penso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Porque sem razão Me deixou Foi embora Você me invadiu Entrou fundo No amor Que eu sinto Por você Não esquento Bem Pois sei que Vou te faltar E voltarás Para mim Sou o alvalho No teu corpo Para te refrescar No frio Sou uma chama Viva ardente O teu calor O teu calor O teu calor O supremo Som do amor Pesquise no Youtube Canal Renan CDs do Pará E curta os melhores CDs De aparelhagens D D Obrigado.